3, 2, 1 A febre maculosa é também conhecida como febre do carrapato. Pesquisas recentes já comprovaram que essa doença febril também pode ser transmitida pelas fezes do piolho. Apesar da gravidade, existe tratamento que é feito à base de antibióticos. Só para garantir. Ok? Vamos dar um pouquinho então. Vamos dar o lado.